olá pessoas incríveis de arc leg bug survival seus lindos maravilhosos e cheirosos do mundo vinho como vocês estão meus amores olha quem está aqui comigo metralha tranquilo tamo junto aí é nós mas antes de mais nada né o pessoal tem que tem que lembrar né porque o metralha está meio enferrujado então vamos lá fala aí pessoal do youtube beleza metralha gamer de volta com mais um vídeo para vocês estamos aqui com o vídeo estamos junto é nós que tudo estou muito feliz de gravar contigo eu sou inscrito no seu canal muito tempo te acompanho falei caraca mano vou gravar com ele legal tomada de verdade e ela já pegou peixe aqui até esqueci o que eu tava falando não errei não ela errou ela errou a mão cara eu errei fiquei emocionada eu tô emocionado aqui muito obrigado pelo convite aí vamos tentar ajudar o pessoal da melhor forma possível né o metralha tá aqui hoje gente porque vocês vivem me perguntando coisas sobre aluguel de servidor no ar que como funciona então nada como uma pessoa que já teve server alugado para explicar para gente né mesmo a gente alugou vários vários servidores pessoal sempre tem dúvidas como configurar e a gente vai tentar ajudar aí nesse vídeo as perguntas aí vou deixar um tempo na pole e nós vamos responder sim eu não sei gente eu nunca aluguei então vou passar as perguntas para ele e ele que manda nesse canal hoje hein eu só sou convidado enquanto isso para não virar podcast a gente vai ficar aqui pescando é isso é eu vou pegar eu vou pegar uns par de peixe aqui então seguinte primeira pergunta que eu tenho para ti para que alugar do server bom é para que você você aluga um server normalmente você quer ter aquela distância de host no caso sem limite né você quer jogar fazer base em outro lugar seu amigo em outro esse daí é um dos pontos positivos o servidor não tem é sistema de host de distância você pode fazer base onde você quiser então basicamente é isso o ponto principal essa daí é a primeira pergunta aí né acho que é o principal que o pessoal quer né sim é acho que é isso e aquele negócio de também não ter que ficar né um rosteando a sessão pronto para dentro o servidor fica rodando né e a pessoa pode entrar na hora que ela quer é isso né o principal é o servidor ele não pode ter senha também né tem que ser um servidor aberto livre né ele fica na lista de busca principalmente na lista de busca você tem que ter o nome certinho entre letras maiúsculas minúsculas minúsculas espaço tudo certinho o nome você digita em se eu não estou enganado não é bem assim essa é a sessão no dedicado pc pc sessions uma coisa assim e você digita o nome do servidor na parte de busca ele vai aparecer e você adicionou favorito já era já é já pode entrar à vontade e curtir essa é a parte boa ah entendi entendi então vamos para a próxima pergunta vai vara jogou aqui embaixo quanto custa alugar um server querendo saber de valores valores milionários bom bom vamos lá muitas pessoas reclamam do sistema de server que hoje em dia para gente alugar um servidor é caro não é barato de 10 slots vocês vão pagar 43 e 50 no xbox é 52 e 50 não 43 e 50 no ps4 52 60 no xbox e no pc você vai pagar acho que a 38 uma coisa assim para 10 slots que seria 10 slots aí são para 10 pessoas 10 amigos seus podem jogar no servidor é durante um mês isso é o valor de um mês só que existe o combo é isso é complicado existe o combo para três meses existe como para um mês dois meses e assim por diante só que quanto mais meses você coloca mas vai ter nos descontos eu sei que para se eu não estou enganado para um ano você vai pagar mais ou menos uns trezentos e poucos reais né com 10 não é com 10 slots só que daí tem a quantidade de pessoas que pode jogar ao mesmo tempo isso são 10 pessoas do máximo no máximo aí por exemplo você quer que joga mais cinco amigos seis amigos e assim por diante vai ter que aumentar os slots aí não tem jeito e o preço vai subindo é eu lembro uma vez o polio nossa é foi loucura minha eu fui falei não vou alugar um servidor de 32 slots por três meses por três meses aí fui lá tal fiz o aluguel 369 aí a pessoa deu ajuda né o pessoal que acompanhava o canal cada um depositou um tanto aí deu para alugar mas é muita responsabilidade é muita pergunta é vamos dizer assim pergunta no chat é muito neguinhos raidando é o iniciantes então eu desisti mas assim tem que controlar o fato pelo fato da falta de controle mesmo o pessoal não controla então aí foi por isso mas alugar o servidor é a melhor coisa que tem eu tô pensando em alugar agora agora que eu tô mais tranquilo né mas casual né deixa eu te fazer uma pergunta e se é você parar de pagar o seu servidor desaparece parte tudo que tinha né sim foi o que aconteceu comigo aqui agora não tem como tipo fazer um backup vinho não dá para você fazer um backup por exemplo vamos supor que você um alugou server amanhã vai acabar o servidor e você não tem dinheiro para reiniciar ele o que que você faz você vai salva esse backup no seu pc você tem que ter um pc para salvar você salva joga dentro de uma pasta lá que você sabe onde é que está aí daqui um mês você alugou de novo você pode fazer o backup dessas dessa desses arquivos aí ele volta tudo jeito que era que é o último save então você consegue salvar as coisas você não perde caso você não tem dinheiro para renovar é tranquilo dá para fazer muita coisa nessa parte entendi e esse esse valor é por mapa ou seja tipo você aluga nesse valor e você tem acesso a todos os mapas como não é por mapa por exemplo eu aluguei o ragnarok e deixei habilitado sistema de cross que no caso era o pessoal poderia de 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 cross só que isso aí é deixar para a próxima pergunta e quando chegar essa pergunta da do cross mas dá para você habilitar também e só que tem um macete entendi é perguntado também nesse mensal aqui mas a gente já respondeu é mensal a facada mensal é basicamente você tem que vender um rim aí mais ou menos quais as plataformas que é possível alugar no servidor é até hoje pelo que eu saiba só em todas as plataformas né até no nintendo switch parece que também já tá disponível o aluguel então quer dizer são todas as plataformas mesmo que tem o arc que cada um com seu preço né e cada um com seu sistema a peguei pegou o peixe e eu não apareceu nada de peixe aqui para mim ainda acredita eu tô sentado aqui estou sortuda nem puxar puxou eu tô sentindo na conversa que eu tô metendo um susto é pega nada fica com leg o servidor alugado ou não dá para melhorar o leg do servidor do alugado principalmente na nitrada nitrada é um servidor é um sistema estável né instável né não estável instável quer dizer existem quedas existem é momentos que ela está em manutenção então isso daí causa assim legs dá para melhorar não você não consegue simplesmente diminuir a configuração do seu console e diminui o leg por exemplo no caso do pc e no xbox x que você consegue diminuir a configuração gráfica né mas ele tem um sistema lá detalhes ou alguma coisa assim é mas dá para melhorar o que que acontece tem a diferença entre leg gráfico e leg do server como assim o leg do do gráfico é por exemplo é você tá jogando as coisas demoram para renderizar quando eu digo assim itens do jogo tipo árvores pedras entre outros itens começa a demorar para renderizar isso aí são é leg gráfico né o problema de gráfico do jogo que no caso é o seu pc que não está aguentando ou até mesmo o seu xbox que está muito sobrecarregado agora situação de leg do server você sabe que você começa a dar uns rollback que é no caso você tá numa parte você começa a correr o seu hominho trava fica correndo no ar volta atrás aí você atira a flecha sai mas não dá dano e aí depois volta isso daí é leg do servidor esse daí não tem como melhorar porque aí já é o problema da nitrada é alugado entendeu tá isso assim olha eu peguei o peixe eu peguei outro peixe eu tô aqui eu tô aqui faz meia hora que eu não tô pegando nada rapaz meu deus do céu rapaz cara eu vou abrir uma peixaria fisguei eu vou até não vou por a linha agora sua vez agora não eu eu não tô pegando nada eu não tô pegando nem resfriado aqui esse negócio rapaz rapaz pensa no rapazinho deixa eu jogar aqui perto aqui ela tá jogando aqui no chão aqui ó então vai tá jogando aqui ó aqui pega aqui pega não vou jogar não vou jogar vou deixar você agora é tem que ficar logado para os outros jogarem não não tem necessidade ele fica online 24 horas desde que você coloque ele ativo que tem a opção de você deixar ele parado muitas muitas perguntas que o pessoal pergunta também que coisa linda meu deus do céu entendeu eles fazem muitas perguntas assim é o servidor eu deixei ele parado ele para de contar os dias para de contar a quantidade de dias não você parou ele ele continua contando os 30 dias se você alugou então é tem muita gente que usa isso daí por exemplo aí eu vou estar viajando essa semana como eu não quero que ninguém joga ou que ninguém me hide eu vou deixar o servidor parado e depois eu volto a colocar ele para rodar essa semana que ficou parado contou a semana você perdeu todos esses dias quer dizer dinheiro e o servidor ficou parado então eu quero dizer que você aluga por dias consecutivos e não interessa se você pausa ele ou não você tá pagando do mesmo jeito apertei quadrado com a linha x ó tô indo a linha partiu ah tá de brincadeira ah não agora que eu peguei um aqui grandão aqui a linha partiu ah não mas vamos lá é boa que a gente perde completamente o que a gente tava falando mas tudo bem é o qual que eu acho que uma das perguntas mais importantes como faz para alugar não sabemos bom você vai entrar no eu não eu não sei de é ao certo mas assim é porque tem o código lá o código não o site certo tem a nitrado você vai colocar no google nitrado aluguel de servidores aí você vai entrar lá vai fazer um cadastro bem rápido que é um cadastro muito rápido depois você fez cadastro ele vai pedir para você incluir uma forma de pagamento que seria no caso cartão de crédito que tenha finalidade internacional ou você faz um sistema de uso do paypal depois você fez isso todo do sistema aí você configura o servidor do jeito que você quer tem também um outro lugar que aluga servidores só que esse daí eu nem testei então eu não posso falar daquilo que eu não conheço mas a nitrado é dessa forma você vai entra no site deles eu sempre olha eu nunca lembro certinho o www isso e aquilo eu sempre vou no link eu deixo aqui abaixo no box de informações para galera aí ah beleza eu sempre entro no google e coloco nitrado e pronto aí já entro beleza eu deixo aqui no box de informações para galera depois a gente procura lá e deixa aqui para facilitar a vida das pessoas então é só isso você entra lá escolhe o plano que você quer paga e aí para configurar para configurar precisa ser no pc ou eu consigo configurar direto pelo ps4 não você consegue configurar com qualquer navegador que você tenha tipo você consegue eu tenho aplicativo né na play store tem aplicativo ah legal entendeu então quer dizer você tem um aplicativo da nitrado ou até mesmo no sistema de você é aí num vai aí o peixe é o peixe então se você chegar e não servido no navegador do ps4 também dá certo né ele tem né ps4 tem não tem nossa que grande e também esse aqui é gigante hein rapaz maior que você esse aqui ó esse aqui é grande hein ae 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 partiu ae partiu de novo ae partiu rapaz eu não peguei nada esse era dos grandes em cara isso ia dar uns 200 kg então mas resumindo que eu perdi o foco mas qualquer navegador entrou em navegador você consegue configurar é meio limitado viu assim os os navegadores do do console é meio limitado porque tem muita coisa que você precisa digitar o ideal seria celular ou pc então é uma coisa que você consegue dar um control c control v entendeu tipo copiar colar copiar colar ou num teclado rápido entendi gente essas perguntas que eu tô respondendo aqui são perguntas que foram feitas por vocês tá lá na binha de comunidades então se você não olha a binha de comunidades dá uma chegada lá de vez em peixe dá uma olhada de vez em peixe socorro olha o peixe eu sou a rainha de apertar esses troços errados aí tirou eita aí sim oi eu peguei eu peguei eu peguei uma lança ascendente aqui agora aí ó eu eu sou muito bom demais aproveitando que a gente tá falando de configuração perguntaram de configuração no modo expert como funciona tá o sistema na configuração expert você consegue fazer uma configuração bem mais detalhada como assim você consegue mudar é level de dino em específico por exemplo eu quero mudar o level somente do rex eu quero um level 2 milhões que todos os rex tem a level 2 milhões você consegue você consegue também colocar dinos de outros mapas é você por exemplo eu quero colocar do aberration todos os dinos do aberration no mapa ragnarok eu consigo também todo tudo isso daí no sistema do modo expert mas tem um porém é muito difícil você tá mexendo porque existe uma certa um certo código que você tem que colocar quando eu digo código no caso é vários vários itens que você tem que colocar certinho hífens parágrafos sei o que monte de coisa é cheio de frescura negócio é abre aça fecha aspas é programação real mesmo é um caramba sabe um bagulho chato então por isso que eu sempre uso o sistema do INI que é né no caso sistema de modificação no final da do motor de configuração do 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 server que a mais prática que tem como se fosse um modo expert só que mais simplificado entendeu ah entendi e daí só que daí isso aí é só em vídeo né tá tá complicado tá só para dar uma pincelada para galera que é mais complicado do que parece então sim por isso que eu nem mexo muito beleza pode colocar mod no servidor os servidores de pc sim dos consoles ainda não eles não liberaram ainda porque a plataforma console não tem suporte ainda para mod né então acaba sendo uma situação bem vamos dizer assim um pouquinho mais limitado do que o pc agora o pc você consegue colocar o que você quiser né você consegue colocar bicho elementais coisa que eu adoro muito eu gosto daqueles bicho elemental sabe como você consegue falar e fisgar o peixe ao mesmo tempo eu não consigo é que eu eu concentrei agora concentrei muito você conseguiu o meu estragou o meu estragou aqui o meu tô sem ver aqui peraí então deixa eu colocar lá no cofre colocar mais então é basicamente isso a a os desenvolvedores do arco eles estão sim com o pensamento de colocar é mod brevemente no sistema do arco dos consoles mas vamos ver o que que vai acontecer aqui para frente né o arco tem muito que evoluir o massa né nossa eu já tentei eu já tentei como nós burlar o sistema usando esse sistema e do modo expert e colocar os códigos do dos modos que eu tenho né aqui mas ele ele dá erro porque é os mesmos códigos só que o console não libera eu coloquei o elemental uma vez os códigos os códigos do os elementais a coloquei do eternal também é que são as criaturas eternais e também coloquei o ai um mod lá que é para de dragão só dragão né só que ele dá erro ele daí entendi bom é tem a pergunta aqui né se pode colocar dinos de outros mapas você já disse que sim sim com certeza a configuração no no modo expert lá e pode usar cheat no server quem pode usar cheat no server bom é eu ia pedir para você fazer uma demonstração aí é pode falar quando você é a coloca aquela barrinha de digitar o os códigos do do server tá aparecendo aqui tá deixa deixa eu eu só sair daqui eu vou eu vou tentar deixa eu ver aqui eu vou mostrar mostrar não falar né no caso essa mesma barrinha que vocês estão vendo na tela e da da pole a a sua tá a como que tá escrito na frente comando de admin comando de admin no caso como ela já tem o código de admin vai aparecer dessa forma comando de admin quando você não tem o código você não é ADM você não tem nada ele aparece request admin que no caso seria a senha de ADM por exemplo eu aluguei o servidor aqui tal aí eu chego tenho a senha eu vou digitar a senha do 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 ADM que é uma senha que você configura personalizada do seu gosto tanto colocando nomes e números depois que você digitou essa senha de request admin vai aparecer comando de admin aí você consegue digitar os códigos normal como se tivesse no rosto solo sem sem problema e daí qualquer pessoa com a senha pode usar não tem a senha não pode usar é só que entre vocês aí que querem alugar um servidor não dê a senha para qualquer um que vira bagunça é porque aí vira aquele tal de admin abuser que o povo reclama sim e todo mundo me chama de admin abuser mas é pessoal a hora que tiver alugado o server vai saber o quanto que é ser um admin abuser quanto que é a esse sistema difícil você controlar o pessoal pessoal bagunça muito e às vezes você tem que usar o código para destruir base para matar dinos de pessoas que estão vamos dizer assim de respeitando a a o servo né as regras né porque tem que ter regra né tem que ter regra se não vira bagunça com certeza os servers são br não servidores normalmente o você quando você vai alugar você tem uma opção de ver o o melhor ping então ele vai escolher o melhor ping normalmente ele sempre vai lá para os lados dos estados unidos a o último que eu aluguei foi para miami ele tava com ping de 120 o ping mais baixo que tinha é tipo os servidores na isso aí foi o que eu aluguei mas ele não tem opção de ter um nas Américas ainda né como são chamados e isso daí a nitrado tá tentando corrigir porque se eles colocar nas Américas servidores mais baratos o que que vai acontecer o preço vai cair também né eles vão seguir mais ou menos a sistemática de preço aqui do Brasil então vai dar uma melhorada para a gente mas enquanto isso vamos pagar mais caro né é dá para colocar cross entre os mapas e dá 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 sim é você vai abrir uma configuração sistema de cross-arc no no nitrado mesmo ele tem opção só que no momento que você habilitar isso daí você precisa ter o link do 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 servidor que você quer vincular não é só colocar cross-arc lá e pronto e você já vai ser direcionado para qualquer mapa que tenha porque o que que acontece se fosse assim tão fácil você conseguiria entrar em qualquer servidor tipo você tá no servidor configurado no sistema padrão que é o básico do arco oficial mas é oficial não tem gente que gosta de jogar no oficial aluga servidor e configura no sistema oficial acredita então eu acho que esse tipo mandou ser oficial e foi jogar aí o cara vai lá no 50 x faz um monte de coisa lá e traz os bichos de volta traz um monte de coisa para o oficial aí não dá então você tem que ter linkado um servidor específico por exemplo eu tinha um servidor meu Que eu quero Ragnarok E tinha um do amigo meu que era o Aberration Aí eu peguei o link do servidor dele Vinculei na nitrado Coloquei como crossark Então eu podia colocar E quantos mapas eu consigo colocar Não precisa ser necessariamente seu Você pode pegar o servidor alugado de amigo E colocar pra transferir de um pro outro Eu achei que você tinha que alugar Tipo, eu tenho que alugar o Ragnarok e o Aberration Pra eu conseguir ter o cross Entre os dois Não, não, basta você ter o link Aí você só tem que fazer o que? Você tem que pegar e ter o link Ou até mesmo As identificações do server Aí você vincula E o server tem que ter Habilitado também o sistema de crossark Não é só você chegar e colocar lá E vincular e pronto O server tem que ter a opção também Ah, entendi Muito esclarecedor isso agora Tem uma pergunta A pergunta que fizeram Se tem como fazer o cross com o server oficial A gente não tem Pelo mesmo motivo que ele falou aqui agora Não tem como o cara farmar no 50x E levar o bicho nível 2 milhões E levar o bicho nível 2 milhões pro server oficial Não é nem justo isso Não é complicado E ia ser meio difícil Não, não dá Fica meio desequilibrado o negócio Só entra quem é convidado no seu server? Como funciona? Se você colocar a senha sim Mas se você deixar aberto Qualquer um entra Até neguinho lá Da Polônia, por exemplo Entra O cara chegou Ah, eu sou do Canadá Vou entrar Entendeu? Agora se você colocar a senha não Aí só entra seus amigos E dá pra pesquisar na lista Existe uma lista de server que tá aberta Tem como pesquisar isso? Como funciona? É assim Você vai Por exemplo Você vai colocar Nas buscas do ARC Quando você colocar Entrar em ARC Tem a opção lá De você Oficial Não oficial Não dedicado E Sessões No dedicado Server PC Ou PC no dedicado Uma coisa assim E tem a opção também De ver com senha E sem senha Então você vai E qual desses É esse de PC Que você falou Que escolhe? Não, não Esse daí no caso É o de PC Que escolhe Por exemplo A Poly tem alugado um lá Vamos supor Que ela coloca lá Poly BR Gamers Você vai em PC No dedicado server Coloca lá Ela colocou senha Ah, tá com senha o servidor Você vai Ticar O servidor com senha Porque tem a opção lá Senha Ou sem senha Você vai ticar Aí vai aparecer Com um cadeadinho Você vai clicar em cima Colocar join Na hora que você colocar join Ele vai pedir a senha Você vai digitar a senha De forma correta Colocar ok Aí já vai liberar O acesso seu Se não tiver senha Você vai entrar normal Você vai dar join E não vai pedir nada Ah, entendi Ah, então Acho que é isso Acho que respondemos Todas as perguntas Que mandaram lá Na minha comunidade Peixe Peixe Pera Peixe 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 Ó, peixe E aí peixe E é verde ainda É verde ainda É verde ainda Tem alguma coisa assim Por experiência sua Alugando o server Que você gostaria de falar Para os inscritos Cheirosos do Bumbum Durinho Deste canal Bom É o pessoal Que vai alugar o servidor Tenha em mente Que muitas pessoas Você sendo ADM Você vai ser criticado Independente de se você Ser abuser ou não Você vai ser criticado Se você tiver a maior base Na moral O Neguinho vai falar Que você está usando Código Para conseguir seus itens E se você conseguir Nos itens Neguinho vai te chamar também Então, quer dizer Usando o código ou não As pessoas sempre vão te criticar Sempre vão querer ganhar itens Sempre vão querer Pedir coisas e tal Então vai de vocês Saber administrar o servidor Da melhor forma possível Por isso que todos os servidores Que eu alugo Eu resolvo não Não ter ADM Sabe Eu entro Só para brincar mesmo E deixo ele livre Lá para a galera Fazer o que bem entender Entendeu Entendi Porque daí você não tem Dor de cabeça Sim Aí eu fico mais tranquilo Ah Não Porque até você Pagar a cara Para ter dor de cabeça Não está Não 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 Aí é complicado Mas vale a pena Viu Pólio Que nem assim O pessoal se divertir É muito bom Ah sim Deve ser Não Os cheirosos Viam falando assim Pólio Aluga o servidor Para jogar com a gente Imagina o valor Que eu vou ter que pagar Quando eu tiver Um milhão de inscritos Eu alugo Gente Eu coloco 300 slots lá A gente joga Aí ó Vai ajeitar isso Deixa eu te perguntar Tem vídeo no seu canal Mostrando alguma coisa De aluguel do server Configuração Essas coisas Eu acho que deve ter sim Só dá uma pesquisadinha Bem bacana Lá no Na aba de pesquisa Do canal Se eu colocar lá Aluguel do server Tem alguma coisa lá Que eu coloquei Como alugar o servidor Tudo certinho Ah Então aí galera Ficou alguma dúvida Vai lá no canal Do Metralha Aproveita Se inscreve no meu Se inscreve no dele Também Vou deixar aqui nos cards Vou deixar o link Abaixo também Né? Que é para saber Mais informações Com o perito Porque né Não sei Então Deixa quem sabe Que ensine A gente ainda Está aprendendo ainda Mas logo logo Eu vou conseguir Colocar uns bichos Lá voador Lá por exemplo O Bronto Vou colocar asa nele Vamos fazer um regaço Eita Não Já pensou Não é mais Pegasus É Brontusus É Brontusus Ia ser genial Coloca cabelinho No Bronto É Eu ia falar para você O único lugar Que tem cabelo Mesmo que eu gosto De jogar É o ar Que aqui no ar Eu tenho cabelo Sem mod Mas na vida real Falar para você Em teado caiu Faz tempo É dos carecas Que elas gostam mais Ah é Com certeza Nem me esquenta É isso então Meus amores Vou deixar o link Do canal do metralha Aqui No final do vídeo Nos cards Em todo lugar Entra lá Se inscreve Faz maratona No canal dele Olha lá O bicho pulindo d'água Agora eu vou atrapalhar Vou pegar o peixe Na mão Dá like nos vídeos Também Faz maratona E é isso Quer dar tchau Para a galera Então gostaria de agradecer Pela oportunidade Muito obrigado Que vocês continuem Acompanhando o canal dela É que o conteúdo É muito bom Bem antes De a gente se conhecer Eu já acompanhava O canal dela Não sabia Ela ficou até surpresa Quando eu falei Que acompanhava Eu falei Ah meu Deus É então O pessoal Que está assistindo o vídeo Se for alguém Do meu canal Vai lembrar Sobre essa roupa Que ela está usando Eu peguei a dica dela Fui lá E deu uma Pequena copiada Assim né Fui lá Olhei e falei Não vou atrás De um expert Aí cheguei lá E ela falei Não ela tem experiência Mais que eu Vamos lá Falando disso Gente Para essa roupinha Corrompida aqui Tem vídeo no canal Resumido Bonitinho Tudo junto No mesmo vídeo Não está mais picado Então com os códigos Já arrumados Porque depois Que sua totalização Cagou os códigos Dos outros vídeos Então tem link Vou deixar o link Aí também Em algum lugar Entra lá E descobre como solta Vou deixar por aí Na tela Em algum lugar E é isso Meus amores Então Muito obrigado Tchau para todo mundo Qualquer novidade Ela está aí Fiquei extremamente honrada De gravar contigo De verdade Porque eu te admiro Demais Obrigadão Vamos ver Como é que vai ser Daqui para frente Mas De repente Hoje eu faço uma live Vamos ver Bora lá fazer lives Bora para o live No canal do Metrai É isso Meus amores Um beijo Um queijo E até o próximo vídeo